Olá pessoal, então mais um vídeo curto porque eu tô meio ocupado na BGS, na banca do ópera, o povo faz game maker, então se você for lá me dá um abraço, me dá um doce, dá um chocolate, não sou muito chegando de chocolate, eu aceito salgados também, mas comida de graça eu aceito qualquer uma, porque eu só passo a fome também, ok? E a gente vai estar vendo sine wave, que são ondas senoidais, só que a gente vai estar vendo não só como aplicá-las, mas como controlá-las melhor, então vocês vão ver como é que você pode mudar o tempo que ela vai estar funcionando, então eu quero que ela demore 5 segundos para fazer o caminho todo, eu quero que ela se mova 200 pixels, onda senoidal é uma coisa que faz esse movimento de vai e volta, tá pessoal? Então o meu vai levar 5 segundos, eu acho que 5 segundos é muito tempo, eu quero 1 segundo só, então ele faz o movimento em 1 segundo, eu quero que em vez de ir para a direita ele vá para a esquerda, então é movimento negativo, para a esquerda, eu quero que em vez de levar 1 segundo ele leve 10 segundos, a gente vai ver como fazer a mão da senoidal e como controlá-la melhor, porque muitas vezes a gente faz isso no chute, tipo, muitas, muitas vezes mesmo, e controlar elas melhor ajuda bastante quando você vai fazer o level design do seu jogo, quando elas são necessárias, né? Então, antes de começar, não esquecer de curtir o vídeo, comentar, que seja só para dar um up, compartilhar, quer aprender mais sobre o desenvolvimento de jogos, dá uma olhada no meu curso, link está na descrição, e antes de começar de fato, eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, Game Nacional, eles são uma publisher, e eles portam jogos para o Nintendo Switch também, então se você está afim de portar seu jogo para o Nintendo Switch, entre em contato com eles, link deles está na descrição do vídeo, eu agradeço muito pelo patrocínio, agora assim a gente começa. Então, a gente vai estar fazendo a nossa onda senoidal, ondas senoidais são muito legais, tipo, muito legais mesmo para fazer movimentos de ir e vir, esse tipo de coisa, muito, muito, muito bacana, e a gente vai ver como controlar ela melhor, o que eu acho bem útil. Então, eu vou criar uma sprite primeiro, só para a gente ter alguma coisa, né? Então, spec, underline, bola, vou fazer uma bolinha, fazer aqui, pronto, acho que está bom, image, auto trim, só para eu conseguir centralizar ela bonitinho, e eu vou criar um objeto agora, create objects, obj, underline, bola. Aí, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer é o seguinte, vou adicionar um create, eu vou adicionar um step, e eu vou colocá-la na minha run. Colocar-la, tipo, no meio da run. E eu vou diminuir a minha run para não ficar tão grande, porque fica ruim de ver, né? Então, vou colocar 640 por 360. Vou deixá-la visível, 640, 360, que eu não consigo digitar. E aqui, eu vou colocar no dobro, para eu conseguir ver no dobro do tamanho. Então, eu acho que vai ficar mais melhor de claro, de óbvio, de fácil de ver tudo. O que eu quero fazer? Eu quero que essa minha bolinha seja, tipo, um bloqueio na minha tela. Lavar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E tem várias formas de fazer isso. Lembrando, pessoal, não tem jeito errado. Tipo, errado é o jeito que não funciona. Mas se você fez e está funcionando, está certo. Ok? Um jeito que a galera gosta muito de fazer é usando uma onda senoidal. O que que vem ser uma onda senoidal? São aquelas coisas que fazem o zigue-zague, sabe? Tipo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um recurso muito legal, muito legal mesmo. Então, eu vou mostrar um exemplo de como o povo faz, geralmente. Ele vai falar que a posição x vai ser igual a... E aí, eu preciso de uma posição inicial. Então, vamos criar uma variável para saber a posição inicial. Colocar... Eu posso criar uma variável, tipo, x início. Só que o Game Maker já tem isso, que é o x start. Então, ele vai estar na posição inicial dele. Mais... E aí, se eu colocar, tipo, 10, ele está na posição inicial dele, mais 10 pixels. Sem segredo. Se eu colocar 100, ele está na posição inicial, mais 100 pixels. Esse código é útil porque eu estou fazendo um step. Então, eu sempre garanto que ele vai estar na posição inicial dele. Bom... Mais... Aí, eu vou usar o mão da senoidal. Sim. Aqui, eu vou passar o valor para ele. Então, o que a gente passa, geralmente, é um valor que vai crescendo, vai mudando. Sim. Ele vai pegar um valor que vai me dar entre menos 1 e 1. Sempre. Ele nunca passa de menos 1 a 1. Ok? Então, se eu colocar, por exemplo, 50, ele vai me dar um valor entre menos 1 e 1. Eu não sei que valor que é. Então, vamos salvar em uma variável. Var underline. Colocar aqui, sine wave é igual, sim, 50. Eu não sei que valor que é esse. Então, vamos colocar um showDebugMessage. Sine wave. A gente vai conseguir ver que valor que é. Só que isso aqui está com um valor estático, menos 26. Menos 0, alguma coisa, 26, né? E aí, a galera pode fazer assim. Vou colocar aqui o meu timer é igual a 0. Aí, aqui, eu aumento o valor do timer. Timer mais mais. E aqui, no sim, eu passo o meu timer. Prontinho. E agora, ele está me passando um valor que muda. Você pode fazer assim, não tem problema. Mas, o que a gente nem pode fazer é usar o timer do GameMaker. Que é o getTimer. O problema de usar só ele, é que o valor é muito, 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 muito alto. Tipo, ele muda muito rápido. Então, eu quero converter isso daqui em um valor mais acessível. Então, eu vou dividi-lo por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar em outra variável? Var underline. Tempo vai ser igual a getTimer dividido por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui é um segundo. Então, aqui eu posso colocar tempo. Se eu soubesse digitar. E aí, a gente vai ver que o meu valor aqui está indo, mas não está tão absurdo como estava antes. Mas, eu não vejo ele se mover. Por quê? Porque isso daqui é um valor entre 1 e menos 1. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele se mova um valor maior, eu posso aumentar. Eu posso multiplicar isso aqui por, por exemplo, 20. Então, vai ser 1 e menos 1 multiplicado por 20. Então, é menos 20 e 20, né? Eu acho. Está aqui, ó. Menos 20. Vamos fazer ele se mover usando isso agora? Então, eu vou passar aqui a minha sine wave. Então, ele vai ter o x start e esse valorzinho dele, ó. Vamos colocar 100. Está indo. Ele vai e volta. Ok? E aí, digamos que eu quero que ele faça isso daqui, esse movimento, em 3 segundos. Ok? Para fazer isso, a gente pode... Aí, fica um pouquinho maior a conta. Dividir aqui pelo tempo que eu quero. Então, eu vou colocar 3, por exemplo. Sabe que não vai funcionar tão bem quanto eu queria. Porque eu acho que passou mais do que 3 segundos. E não está tão bom. Para isso, a gente vai usar uma constante matemática que se chama tau. O que é essa constante matemática tau? Ela é π vezes 2. O que é π? Ela também é uma constante matemática. Espero ter ajudado. Parabéns. Eê! Vamos lá. Dá uma pensada no Google. Certeza que alguém que entende matemática pode explicar aqui nos comentários. Se você entende matemática, explica nos comentários. Como ela é uma constante, eu vou criar uma macro para ela. Então, eu vou vir aqui em scripts. E eu vou criar um script só para poder criar a minha constante mesmo. Deixa eu mover isso daqui para cá. Jogo da velha. Macro. Geralmente, constantes são tudo em letra maiúscula, tá? Tau com o mesmo. π vezes 2. Não coloque ponto e vírgula, pessoal. Por favor. Colocar ponto e vírgula em macro. Geralmente dá problema porque ele traz um ponto e vírgula para o seu código. Cuidado com isso. Ok? E agora a gente vai estar usando esse tal para poder configurar o tempo. Esses são os meus segundos. Aí no meu sim, aqui eu vou multiplicar ele por tal. Prontinho. Ok? Eu não quero colocar a distância aqui, mas por enquanto eu vou deixar assim. Deixa ele quieto. Agora ele leva os 3 segundos para fazer o caminho todo. Leva? Eu não sei. Eu vou colocar 10, porque eu acho que contar 10 segundos a gente consegue, né? Então eu vou dar um play. Vou abrir isso aqui e a gente vai ter que esperar 10 segundos. Acho que foi. Talvez. Eu não sei. Alguém conta direito aí. Mas na minha cabeça foi. Talvez. Provavelmente. Quem sabe. E ele faz o movimento em 10 segundos. Mas vou melhorar, porque eu quero conseguir definir o tempo e a distância na sala, na room. Eu quero vir aqui e falar, ó cara, você vai se mover 100 pixels durante 10 segundos. Beleza? E ele, beleza. Então eu vou abrir minha bola. Isso sai estranho. E aqui eu vou criar duas variáveis. Uma que vai ser o tempo e outra que vai ser distância. Prontinho. E agora, eu vou colocar como padrão, eu vou colocar um em um para cada um. Vou colocar em 100 a distância. Aí aqui, em vez de passar isso daqui, eu vou passar a minha distância. E aqui eu vou passar o meu tempo. Prontinho. Então ele deve levar um segundo agora, né? Aqui, um segundo. Vamos vir na nossa room. Eu vou abrir o inspetor, porque ele é bem útil. E a gente consegue ver aqui. Então eu vou colocar tempo 5 segundos e a distância 200. Porém, no entanto, vocês vão notar que ele vai e volta. E às vezes você não quer que ele vá e volta. Você quer que ele só vá. Tipo, ele vai se mover 100 pixels para onde você quer e acabou. Ok? No meu caso, ele está indo 100 pixels para a direita e 100 para a esquerda. Só que eu coloquei só 100 pixels. Como que a gente pode arrumar isso? Novamente. Vamos dar uma trabalhada aqui. Aí eu vou estar criando. Eu vou usar uma outra variável só para a gente poder ver melhor. Porque o que a gente faz muitas vezes aqui. É fazer um sim. Que ele não fica negativo. O que a gente faz isso? A gente usa o abs. Então eu vou só criar aqui. Eu vou chamar ele de abs sim. Só porque sim, né? Aí usamos a função abs. E aí eu passo o meu sim wave para ele. Então ele fica sempre positivo. E aqui eu vou usar o meu underline abs sim. Mas vocês vão notar que tem um problema. Ele funciona. Só que ele meio que bate e volta. Mas ele funciona. Ele move os 100 pixels que eu queria. Mas não fica legal o efeito. Um jeito de arrumar isso é o seguinte. Eu vou passar a distância para o outro lugar. Porque eu quero trabalhar só com o meu sim wave. Então eu vou colocar aqui var. Chama ele de dist sim. É igual a distância vezes. Aí eu vou usar o abs sim. Ok? Se eu testar agora, aqui eu só tenho que usar o meu de dist sim. Eu tenho o mesmo resultado. O de acho. Eu esqueci de usar o abs aqui, né? Só para vocês verem que é o mesmo resultado que a gente tem. Pancada. Que não me agrada muito. Um jeito fácil de resolver isso é o seguinte. O meu sim wave, ele vai até 1 e menos 1, né? Então eu vou somar 1 nele. Ou seja, ele vai do 0 até o 2. Porque o valor mínimo dele é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Ok? O valor máximo dele é 1. 1 mais 1 é 2. E eu divido por 2. Acabou. Então se ele estiver em 2, que é o valor máximo, ele vai estar em 1. E se ele estiver em 0, que é o valor mínimo, Aliás, é menos 1, que é 0 o valor mínimo, ele ainda é 0. Porque, né? 0 de 2 para qualquer coisa é 0. E agora o movimento ficou suave novamente. E funciona certinho. Aqui eu posso passar, em vez do sim wave, eu passo o meu abs 5. E agora a gente tem mais controle, porque eu posso determinar o tempo que ele se move à distância. Aí você fala, tá, Noni, mas eu quero que ele vá para a esquerda. Tá bom, então você coloca a distância negativa. Ele vai para a esquerda. 200 pixels. Prontinho. Bem legal, né? Eu quero que ele faça isso tudo. Eu quero... 300 pixels para a direita, eu quero um tempo de 2 segundos. Ele faz 2 segundos. Ok? Então, só mais um vídeo curtinho, porque eu estou meio ocupado essa semana. Eu acho bem legal esse recurso, para ser honesto. Tipo, muito, 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 muito bacana. Se tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, é só falar. A não ser que seja perguntando o que é tal. É uma constante matemática, pessoal, acabou o meu conhecimento sobre ele. Mentira. Eu sei que tal é π vezes 2 também. Agora acabou o que eu sei sobre ele. Beleza? Ok. Não esquecer de curtir o vídeo, pessoal. Comentar. O link será só para dar um up. Compartilhar. Essas coisas ajudam bastante. Quer aprender mais sobre desenvolvimento de jogos? Dá uma olhada no meu curso. O link está na descrição. Qualquer dúvida é só falar. Até mais, pessoal.